Emoção, vibração, garra e determinação, um show de coreografias e musicalidade aqui no seu canal, Banda Show! Banda de uma questão do Antônio Jardim Azul, em julgamento! Banda de uma questão do Antônio Jardim Azul, em julgamento! Banda de uma questão do Antônio Jardim Azul, em julgamento! Banda de uma questão do Antônio Jardim Azul, em julgamento! Banda de uma questão do Antônio Jardim Azul, em julgamento! A questão do Antônio Jardim Azul, em julgamento! A questão do Antônio Jardim Azul, em julgamento! Banda de uma questão do Antônio Jardim Azul, em julgamento! A 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 questão do Antônio Jardim Azul, em julgamento! Se inscreva no canal. 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 Se inscreva no canal.